Amigo Rodrigo, vamos lá pra Bauru então? Olha só, uma chuva forte castigou a cidade de Barra Bonita na região de Bauru no final de semana. A Isadora Venturini tá aqui e vai conversar comigo agora ao vivo e vai trazer pra gente os detalhes. Temos inclusive as imagens que mostram a dimensão dessa tempestade. Boa tarde pra você, Isa. Oi Fabiano, boa tarde. Boa tarde também pra todo mundo que está acompanhando o Brasil e gente nesta segunda-feira. Olha Fabiano, já é a terceira, né? A segunda tempestade que atinge aqui o centro-oeste paulista. Na semana passada a gente mostrou que as cidades de Botucatu e Agudos também foram atingidas por um temporal. E agora Barra Bonita também neste domingo entre o final da tarde e a noite de ontem. E a gente vê ali que realmente foi uma tempestade forte que causou diversos prejuízos na cidade. Ventos chegaram a 90 quilômetros por hora e em 15 minutos choveu 15 milímetros na cidade. Aí a gente vê ali algumas vias da cidade com enchente, muito barro também. As vias públicas ficaram completamente tomadas por barro e água também. E claro, queda de árvore, queda também de energia, inclusive até a queda de um muro também no córrego de Barra Bonita. De acordo com a prefeitura, Fabiano, pelo menos duas escolas foram danificadas por conta deste temporal e alguns outros prédios públicos também foram danificados. A gente vê aí como é que ficou algumas calçadas também, né? Que a gente vê que levantou ali alguns tijolos. Muitas árvores também caíram em vários pontos da cidade. Uma árvore atingiu também um veículo. Por sorte, não tinha ninguém dentro, então ninguém ficou ferido. Mas a gente vê aí o estrago que foi feito, né? Foi aí poucos minutos, mas que causou um prejuízo muito grande para a população e, claro, assustou os moradores. A gente vê até registro de granizo também na cidade. Mas, de acordo com a defesa civil, Fabiano, pelo menos nenhuma família ficou desalojada e também não houve nenhuma vítima por conta dessa tempestade. Pelo menos isso. Que bom, né? É o mais importante. As pessoas ficaram ali bem abrigadas e fugiram das consequências desse temporal. Está aberta a temporada de chuva forte aqui no interior de São Paulo. Como a Isadora falou no começo da participação, né? Aconteceu já em outras cidades e agora foi a vez de Barra Bonita sofrer as consequências desse temporal. A gente sabe, Isa, que a chuva é importante, ela é ótima para todo mundo. Só que quando vem com vento forte, muito localizado, ela acaba provocando prejuízos. O muro da casa ali foi embora. O dono da casa vai ter que gastar uma grana ali para reconstruir o muro. É provável, viu, Isadora, que nós tenhamos outros temporais. Ao longo dos próximos meses, e a gente vai acabar mostrando aqui no Brasil Urgente, a gente só espera que não cause estragos. Nós tivemos, há um tempo atrás, algumas cidades aí da região de Bauru, que sofreram muito, assim, a cidade quase toda devastada por conta da chuva, né? Da enxurrada, do vento, né? Da quantidade de água. Então, isso a gente espera que não aconteça nesse verão, Isadora. Isso mesmo, Fabiano. A gente lembra muito bem, né? No início do ano, na cidade de Jaú, que foi também fortemente castigada por um temporal, inclusive até com, infelizmente, um óbito lá na cidade. A gente esteve lá no município, a gente mostrou como é que ficou a situação. E a gente espera que realmente essa temporada aí de tempestades, de chuvas fortes, com ventos fortes, seja um pouco menos, né? Que não cause tanto prejuízo assim para os municípios. Aqui em Bauru também a gente teve a Rodrigues Alves, que ficou com aquele buraco enorme, né? Uma cratera enorme ali, que demorou meses para ser recuperada. Mas, então, a gente espera que isso realmente não aconteça nos próximos meses, né? A gente sabe que é a temporada, mas sabemos que muitas famílias acabam sendo prejudicadas também por conta disso, né? Alguns não, mas alguns ficam prejudicados por conta disso. A chuva é importante, sim, mas dessa forma acaba causando alguns prejuízos. Só para finalizar, né? Em relação à Barra Bonita, tanto a Prefeitura, né? Equipes da Limpeza Pública e também equipes da Concessionária de Energia Elétrica estão desde de manhã ali realizando, recuperando os estragos causados, os prejuízos causados por essa tempestade. Então, pode ser que até o fim da noite, até o início de amanhã, a energia comece a se normalizar em alguns bairros que foram afetados, Fabiano. Muito bem, Isadora. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa.